Andei Neste pedaço de chão No coração do sertão Encontrei meu lugar Tem pião de boiadeiro Que vive a laçar Tem tanto amor verdadeiro Que nunca vai faltar Lendas de animais e rios Aves, flores, desafios Este é o meu lugar E no final do dia O fogo faz companhia Que um violeiro toca Pra gente sonhar Aqui não se vê tristeza Em meio à natureza No coração sertanejo O beijo é que é o meu lugar Lendas de animais e rios Aves, flores, desafios Este é o meu lugar E no final do dia E no final do dia O fogo faz companhia E um violeiro toca Pra gente sonhar Aqui não se vê tristeza Aqui não se vê tristeza Em meio à natureza No coração sertanejo É que é o meu lugar Aqui não se vê tristeza Em meio à natureza Em meio à natureza No coração sertanejo É que é o meu lugar No coração sertanejo É que é o meu lugar Ande, 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 ande Até encontrar Com certeza